e vai aí filma filma a vida de um pescador e aí vai acontecer aí você quer o pente e aí e aí e aí e aí e aí é um tomando mim a lobombe tomou linha chefe aqui é uma boa Ah, bai, tomou linha, você viu ou não? Olha que traíra bonita Oh, tá embarcado Olha lá, galera Ô, Fabrício Essa aqui vai lá pro Fabrício Sará, sará Diz que é do Nakamura E a tomada de linha que ela deu? Você escutou ou não? Tá muito frouxo aqui Rapaz, o bicho tomou linha Sabe o que é? Ela pegou e enroscou no gai Aí, pessoal, vamos soltar a bichinha Vai crescer Olha Ele ia pegar, viu? Se não enrosca, ele tinha pego Ai, pegou Ai, tirei da boca Vai, Rita Matou a isca, né? Peguei É bom, viu? Amarelo, bom Aí, pessoal Primeiro, tô com a arelazinho do dia, ó Azul Azul Oi, escapou Forcei muito Que top, pessoal Era um amarelo bom, hein? Já era pra vir na foto, já Oi, pegou Aí, Vitor Não tem que tu com a arela assim, ó Bateu, pegou Capricha e vai lá com o motor Pra você não perder igual o meu Aí, pessoal Não tem que tu com a arela assim, ó Bateu Pegou Isso Azulzinho Azulzinho Azul mesmo Esse é azul Pega na mão, na linha, rapaz É pequenininho Aí, pessoal Aí, galera Mas já avistou Mas já avistou ele ainda Aí, ó Primeiro, tô com a arelazinho do dia, ó O meu era um pouco maior, viu, Vitor Era, né? Top Olha lá Bora soltar Foi embora Ai, Vitor Aí, pegou Pegou, Vitor Pegou Olha lá Tá gravando, Vitor? Oh, coisa linda, hein? Aí, pessoal Bateu, bateu Até que pegou, né? Ai, acabou Não, afunda mais um pouquinho o motor Pode afundar, Vitor Ai, peguei Eita, pega Pegou? Aí, galera Olha o mosquito, ó Pega na linha Pega na linha Pega na linha Olha, bonito, cara Falei pra você que tinha uns amarelo bonito aí, ó Eita, é a... Bonito, cara Cê tá doido Top 10 Aí, galera, ó O mosquito acabou de tirar Ó, mosquito Tem umas par de pancada, hein? Tava rejeitando, cara Tava rejeitando aí Você põe o... Vai pro... E o Sammy? Aí sim Olha, galera Que bonito Mostra aqui, Mosquinha Mostra o Jig Mostra o Jig Olha o Jig Aí, galera, ó Deixa eu tirar uma foto Top, 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 mano Peraí, vai Já tô em... Rapaz, amarelão bonito Depois cê tira uma foto daí, né? Aí, galera Top, top, hein? Rapaz, lutamos pra pegar esse primeiro, hein? Tem umas par de pancada aqui, ó Olha o Jig dentro da boca dele, ó Olha lá, ó Parece que vai me mandar É isso aí, galera Top, top, top Valeu Vamos pra soltura? Pessoal Esse aqui, ó Vai pro Sammy Do Sammy Jigs Vou deixar o contato dele Na descrição do vídeo O canal do YouTube Instagram Tudo aí Ó, Sammy Cê acha que ele gosta de Jig? Olha isso Cê tá doido Aí, ó Bora pra soltura Tirar o Jig, né? É, tirar o Jig Não sei se pegou a captura aí Mas a briga foi boa Olha 41, pessoal 41, bonita amarela, hein? 41 centímetros de peixe Olha Que coisa linda Vamos soltar Vai despedindo, vai Foi embora bonito, hein? É isso aí, galera É isso aí, galera Foi embora bonito Bora pegar mais Bora lá Hum, é grande Pegou? Não E é grande, viu? Opa, traíra grande, cara Aí, pegou Traíra grande, cara Você vai formar Traíra grande, cara Você vê o tamanho da traíra? Não, é cedo ainda Pode desistir Ah, vou perder ele de novo Olha ele aqui Vai, vai Olha o Vurto, olha o Vurto Tá vendo? Vai, vai, vai Essa é a hora, musquito Essa é a hora, vai Agora, agora? Agora Vai, moço Aê, baia Valeu O cara coou a isca do cara, velho Foi de propósito, não foi? Pô, doido Era pra coar tudo na areia, doido Não era isca, não Não, ele levantou e micou, cara Meu Deus do céu Tá bom, ia soltar Foi pra vida Pessoal Parceiro top, hein, de coada Bom adequador Sabe o que aconteceu isso aí, ô, Vitor? Ele descontou da Piracanjuba Não sei o que, mas já tá em frente Ai, peguei Foi isso aí, eu não vou cortar nessa ponta Hum, tá aqui Foi, mãe, e aí E é bom, viu? E é bom, 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 bom Tá no peré? É, minha é um cedo Ih, tá na pontinha Aê, garotinho, aí sim Carretilhinha, tomou linha, você viu? Mas esse veio pra pegar a isca Quando vem pra pegar Pega Você vê, ô, Vitor Eu tava parando de trabalhar a isca Eu não tava mais trabalhando a isca Eu já tava preparando pra recolher Já tava pegou beirando Já pegou beirando o barco, cara Você tá nervoso Você que vai pra vida Ah, mas não escapava não, ó Tava no ossinho Aê, pessoal Esse aqui, ó Aí pro todos os inscritos aí do canal Vitor Pesca e Lazer É isso aí, galera, aí, ó Mosquito Pesca Parceria de sempre aí, ó Isso aí Mais um amarelão, né, Mosquito? O Vitor tá com nós aí na pesca esportiva Desse bicho aqui, ó Ô, rapaz, mais um amarelinho bonito Mais um Vai Vamos soltar aqui Vai Ó, que amarelo Vai Foi bonito Isso aí Bora pegar mais Bora mais Eita É, traíra Peguei Traíra Aí, pessoal Olha o tamanho Essa A bicha pulou bonito, hein, cara Pulou pra fora Cai isca na boca Cobaia Isso aqui é um perigo, viu Pra ela enfiar o Rosal no seu dedo É um palito E aí, pessoal Vamos soltar o bichinho Vai Vamos chamar o tucunaré Aí ele vai Pegou? Pegou? Ô, baia O baia pegou um Tirou o dedo Aí, ó Cuidado com isso aí, hein, bicho Olha, bateu aqui, cara Peguei Mas peguei também Aí Aí Aí, pessoal Dublê de traíra Aí, galera Ó Aleluia Aleluia Cuidado com isso aí, hein, bicho Cuidado com isso aí Ela se bate, cara De um jeito Aí, galera Duas traíras A minha eu vou soltar Tá É um trabalho Aqui é o seguinte Ela se bate Aí você tem que travar a mão mesmo Aí, vamos soltar o bichinho É nóis, baia É Aí, pessoal Das raras vezes De vir aqui E não pegar a temporal, né, Victor? É? Olha lá os carneirinhos Abrigamos aqui Numa bolsa Um bracinho que tinha aqui, ó Olha lá Não deu tempo Se nós vai, nós pega no meio do caminho Isso aí Vem Se nós vai, pega no meio do caminho Isso aí, ó Ô, Victor Aqui O que foi, baia? O homem tá parecendo um ninja Não, o homem vai espantar a churda O que tá acontecendo, Victor? Pessoal Estamos abrigados aqui Esperando passar, né Vou com mais de meia hora Agora fechou mesmo, hein Deixa eu ver aqui Olha lá, pessoal Mais de uma hora aqui esperando Nada Muito vento Olha como é que tá o bichinho Ó Ó Ô, Victor E aí? Ficou feio, velho Ficou feio Mas vai não sair agora Aí, pessoal Aí Que ferrengue E aí Ficou feio E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.